Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre fabricação de campanas e logo de cara eu tenho uma coisa interessante para te falar existem várias maneiras diferentes de fazer a campana e isso influencia muito no som da campana vamos começar com a campana mais comum no meio dos trompetes profissionais a campana de uma peça ela tem esse nome, pois a campana é feita a partir de uma única chapa de latão essa chapa é cortada com o formato de um molde que é conhecido como pattern ela é dobrada ela é soldada ela é conformada no formato final da campana que envolve martelamento e repuxo no torno mecânico o resultado desse processo é uma campana com solda no sentido longitudinal igual essa da foto você pode ver que tem uma solda única que atravessa a campana toda de comprido dependendo do material da campana, se o instrumento for laqueado ou sem acabamento é possível observar melhor essa solda normalmente essa solda é de latão amarelo por isso fica mais evidente nas campanas com maior teor de cobre porque dá diferença na cor nesse tipo de campana, a espessura do material também vai afinando quando chega perto da extremidade da campana que nem nesse desenho isso acontece, pois a chapa afina no processo de martelamento de maneira geral, o som dessa campana é bastante vivo e brilhante só que nem todas as campanas de uma peça são iguais mas a diferença começa já na hora de cortar ela é cortada em cima do modelo chamado Pattern e o Pattern de cada empresa é diferente ele também vem mudando com o tempo por exemplo, o Pattern que o Vincent Baal usava lá na época de New York, Montverno já não é mais o Pattern que a Vincent Baal usa atualmente nessa foto, o Pattern que aparece à esquerda é mais tradicional depois que essa campana for dobrada e soldada vai resultar em um formato parecido com um cone para transformar esse cone no formato final da campana é necessário martelar muito tradicionalmente, esse martelamento é feito à mão só que a chapa vem ficando dura depois de tanto martelar então é necessário fazer o recosimento para amolecer o material recoser quer dizer aquecer a chapa até ela ficar vermelha e deixar esfriar assim que a campana estiver fria ela pode voltar à sessão de martelamento até ficar no formato desejado só que para isso pode ser necessário recoser 8 a 10 vezes essa campana como você pode imaginar isso é bastante trabalhoso e custa caro a grande verdade é que a grande maioria das empresas já não faz mais a campana dessa maneira tradicional é muito demorado e muito caro então foram feitas mudanças no processo produtivo para que ele pudesse ficar mais rápido e mais barato a primeira modificação que é muito comum hoje em dia é o próprio Pattern quando o Pattern é mais parecido com o da direita o resultado final depois de soldado já é muito mais próximo do formato final da campana dessa maneira esse martelamento que existe no processo tradicional é drasticamente reduzido é lógico que a campana fica pronta muito mais rápido e o custo é bem menor mas a espessura da chapa ao longo da campana tende a ser mais constante em outras palavras ela praticamente não afina na extremidade da campana como no processo tradicional mas o barateamento não fica só no Pattern hoje em dia dificilmente a campana é martelada à mão da maneira tradicional normalmente se usa uma máquina hidráulica que faz o esforço no cartesão muito mais rápido e mais barato e claro, bem menos cansativo o problema é que a máquina não tem sensibilidade esse martelamento não é tão controlável igual o martelamento feito à mão bem, mas isso não é o pior de tudo em algumas empresas colocam a campana depois de soldado dentro de uma prensa e em segundos a máquina faz o que o ser humano demoraria horas é lógico que essa força bruta não tem absolutamente nenhuma semelhança com o processo feito de forma manual mas tem uma coisa que independe dos atalhos que o fabricante possa tomar para baratear o custo que é o desperdício de material é algo inerente à campana de uma peça como eu falei anteriormente a campana é feita com base em uma única chapa e tudo que está fora do pattern é retalho na campana de uma peça mais da metade do material é desperdiçado e pensando nisso surgiu a campana de duas peças a campana em duas peças é feita da seguinte forma a maior parte da campana é feita exatamente da mesma maneira que a campana de uma peça mas o bell flare que é aquela parte onde sai o som é feito separado a partir de um disco esse disco é repuxado no torno igual a fabricação de uma panela e depois as duas partes são soldadas é bem fácil de identificar essa campana pois ela tem uma solda no sentido transversal como vocês podem ver nesse monete no meio da foto como a chapa tem alto teor de cobre a solda fica muito mais evidente a diferença entre uma campana de uma peça e duas peças não é apenas a quantidade de retalho que ela produz uma das diferenças que existe é a existência de uma solda transversal que fica aqui que alguns acreditam que atrapalha a vibração pelo menos é isso que o Vicente Bá dizia olha, se essa solda atrapalha ou não a vibração eu não vou poder te responder mas uma coisa eu tenho certeza o que mais diferencia a campana de uma peça com a campana de duas peças é a espessura do material nesse tipo de campana a chapa é engrossa próximo da extremidade da campana como podemos ver nesse desenho isso muda muito o som do instrumento por muitos anos a campana de duas peças era símbolo de instrumentos estudantes porque é um processo mais barato porque gera menos retalho mas mesmo assim algumas marcas top usavam a campana de duas peças é o caso da Olds mas a campana de duas peças só voltou com força total com o Dave Monette para quem não sabe todos os trompetes fabricados pelo Dave Monette são feitos com duas peças uma questão de uns 20 anos atrás eu perguntei para eles por que eles usavam a campana de duas peças eles me disseram que é mais fácil de controlar a espessura da campana e também ela fornece o tipo de som que eles gostam é lógico que depois do sucesso do Monette na década de 80 muitas outras marcas surgiram fazendo o uso da campana de duas peças é o caso da Taylor, Lotus, Eclipse, Divid só para mostrar algumas a Yamaha também usa esse tipo de campana nos seus instrumentos estudantes mas dificilmente você vai conseguir identificar onde é que fica essa solda isso porque a Yamaha faz solda laser e funciona mais ou menos assim eles juntam as duas peças e solda a laser, aquece elas até derreter e quando solidifica elas já estão soldadas portanto não tem latão, não tem estanho não tem nenhum material de adição esses dois processos produtivos que eu falei até agora são com base em uma chapa tanto a campana de uma única peça como a campana de duas peças mas existe um outro processo que é feito por eletrodeposição funciona mais ou menos igual quando o instrumento é prateado ou dourado íons de prata são depositados em cima do instrumento aqui é a mesma coisa só que eles usam um mandril feito de aço inox e depositam ali uma quantidade de material conforme a espessura da campana o resultado é uma campana que não tem nenhuma costura não tem nenhuma solda e ela tem uma espessura mais ou menos constante ao longo dela e praticamente a gente só tem campanas assim de prata e de cobre não existe por exemplo campana de latão feito por eletrodeposição um bom exemplo de campana de prata feita com eletrodeposição são as campanas by sterling silver eu já toquei um instrumento desse e posso garantir que o som é bem vivo especialmente nos fortíssimos ele brilha bastante no caso da prata eu acho que até é uma questão econômica imagina fazer uma campana através de uma chapa e metade dessa chapa ser retalho essa brincadeira vai ficar cara dois exemplos clássicos de campana feito por eletrodeposição são o constellation e o coprion constellation e o coprion o coprion era uma campana de cobre puro feito por eletrodeposição como esses instrumentos da foto aliás coprion quer dizer íons de cobre o constellation era um pouco diferente ele também era feito por eletrodeposição mas em cima do cobre também era depositado uma camada de níquel que dava mais brilho no som para quem não sabe o 38B tinha um irmão menos conhecido como uma campana de cobre puro sem banho de níquel esse é o 10B evidentemente o 10B tinha um som mais escuro que o 38B Chico também usa a campana por eletrodeposição e isso inclui os pículos o famoso P54 por exemplo não dá para ver pois o cobre está debaixo de uma camada de revestimento de prata ou de ouro se você for muito rico mas eu garanto que a campana desses instrumentos é de cobre a Chico chegou a fazer picos com campana de latão mas isso parou salvo erro na década de 70 vale lembrar que tem empresas que fizeram campanas de cobre através de uma chapa Getson e Cancel por exemplo nem toda campana de cobre é feita por eletrodeposição essas são apenas as três formas mais comuns de fabricar campana mas existem outras maneiras de menor expressão que não vamos nem entrar em detalhes aqui como por exemplo fazer a campana com base em um tubo e ser usado em instrumentos estudantes pela Getson por exemplo mas você deve estar se perguntando será que isso faz mesmo diferença? eu te garanto que faz quando a Besson estava desenvolvendo esse instrumento aqui eles fizeram dois protótipos com exatamente o mesmo formato de campana um feito com uma campana de uma peça e um feito com uma campana de duas peças e chamaram alguns dos melhores cornetistas da Inglaterra para testar e o resultado foi unânime 10 a 0 10 selecionaram o mesmo e ninguém selecionou o outro quer saber qual que é? duas peças outro bom exemplo disso eu posso dizer que é o Adams A6 é uma cópia do Constellation 38B só que a campana do A6 é feita com base em uma chapa e não por eletrodeposição como no 38B eu particularmente acho que o A6 soa até melhor do que o 38B e eu atribuo pelo menos parte dessa diferença na forma que a campana foi fabricada uns 10 anos atrás mais ou menos eu tive a oportunidade de conversar com o engenheiro da Adams o cara que desenvolve os trompetes da Adams e perguntei por que que no A6 eles não fizeram uma campana por eletrodeposição igual ao Constellation original ele falou que eles não tem experiência nenhuma em fazer campana por eletrodeposição por outro lado eles sabem muito bem fazer uma campana de uma peça através de uma chapa eles fizeram o protótipo e gostaram do resultado eu também você deve estar se perguntando mas qual que é melhor então uma peça duas peças bem cada fabricante fala que o seu processo produtivo é o melhor isso é lógico mas é uma questão de gosto por exemplo uma campana de uma peça ela tem um som mais vivo e brilhante e pode ser bem interessante no caso de um trompete esse aqui tem uma peça mas no caso de um cornete ou de um fluggerhorn onde um som mais escuro é desejado uma campana de duas peças pode ser bastante interessante que é o caso desse instrumento aqui na descrição do vídeo eu vou deixar vários links com outros vídeos sobre fabricação de campana são vídeos bastante interessante espero que você tenha gostado até o próximo